Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser os melhores carros para se comprar até 80 mil reais. Lembrando que tem algumas regras, né? No máximo 10 anos de fabricação e com no máximo 100 mil quilômetros. Só carrinho top, só filézinho, só coisinha para você não se incomodar e andar de boa e com estilo aí pela cidade. Beleza? Então se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e acompanha aí! Primeiro carro pessoal, Chevrolet Onix. Esse já é a versão 1.0 turbo, Premier, automático. Olha que top, nessa cor aqui bem exclusiva, né? Esse azul, esse carro aqui é uma plataforma bem nova, né? Ele já tem um crash test muito bom, bem diferente do Onix antigo, né? Eu ouvi alguns relatos de donos dizendo que ele tem a tendência de raspar muito aqui à frente do carro, até por ela ser baixa e ele ter esse bigodinho aqui, tá? Deixa o carro bonito, com certeza deve ajudar na aerodinâmica e no consumo de combustível, porém, tem que passar devagar na lombada e cuida quando for entrar em garagem de prédio. Mas olha a frente aqui, robusta, imponente, né? Essa grade aqui. Xenon, farol de milha, muito bem acertado aqui esse Onix interior, com esse detalhe aqui em caramelo. Apoio de braço aqui, gigante, perfeito, bem confortável esse apoio de braço. Todos os carros tinham que vir com apoio de braço, semelhante a esse aqui. Aqueles lá pendurado não é legal, esse aqui é o melhor que tem. Esse volante aqui, dessa nova cheiração da Chevrolet, é muito bonito, velocímetro digital. O carro tá com baixa quilometragem, espaço interno, perfeito. Três apoios de cabeça, o quest test desse carro aqui é perfeito, né? Ele tem todos os níveis de segurança, tem Isofix, CIN de 3 pontos, é perfeito. Ele é um carro, uma plataforma bem atual, né? Todos os itens de segurança que precisa ter, ele tem. E um design bem bonito, né? Bem arrojado. Essa central multimídia também aqui é muito rápida da Chevrolet. O carro tá em São Paulo, o ano é 2020, zero, né pessoal? Novinho, 27 mil quilômetros, tá por 80 mil reais. O carro é flex, o carro é completasso, né pessoal? Nem precisa olhar isso aqui tudo. Dá pra ver um carro de 27 mil quilômetros em 2020, nem precisa estar escrito aqui pra saber que tá top, tá bem zerado, né? Vale muito, muito a pena a compra desse carro. Então, se você não gosta de azul, tem várias cores, tá? Eu separei esse azul porque é o que eu achei mais bonito, mas tem prata, branco, preto, tudo que é cor. Beleza? Bora pro próximo? Próximo carro, eu já separei um Honda Civic na outra lista. Só que a diferença pra esse aqui é que ele é o completasso, ó, o LXR e 2.0. E já é o 2016, então com essa frente aqui que já tem um facelift, né? A roda aqui, ó, é mais nova, um modelo mais esportivo. Então, por isso que eu coloquei esse Civic aqui novamente na lista, porque esse aqui, ele é só um facelift do anterior, porém deixa o carro bem mais bonito. Olha que carro com visual bem esportivo. Tem alguns donos que relatam que já tiveram os dois modelos de Civic, que o Civic anterior é mais confortável, né? E com certeza deve ser realmente, porque olha como esse perfil de pneu é mais baixo, porém deixa o carro com maior estabilidade e maior segurança pra fazer curvas, né? Muito top, muito bonito esse carro. O pneuzão tá zero. Pena que não tem a central multimídia. Então esse aqui não é o completasso, acho que o completo é o LXS, então. Mas só falta a central, ó. Esse aqui vale a pena você comprar uma daquelas central que paga R$ 1.500,00, que ela fica praticamente original aqui. O carro tá muito novo por dentro. Aqui o apoio de braço daquele que eu falei que é top, ó. O volante também, ó, ele tem um raio pequeno, né? Parece um volante esportivo. Muito top o painel do Civic, né? Nem precisa falar. Os bancos do carro tá bem novinho. Espaço interno. Ar-condicionado digital. Esse aqui tem um painel preto, né? O outro tinha um painel meio cinza. Muito bonito. Aquele painel de dois níveis, conhecido do Civic, né? Quando coloca a ré, ele liga a câmera de ré aqui, ó. Quando não tem a central. Consumo do carro aí, ó. 8.1. Honda Civic 2.0. LXR 16W automático. O carro tá em São Paulo, o ano é 2016. Tá com 84 mil quilômetros. É uma quilometragem assim, ok. Não tá nem muito baixo, nem muito alto. Tá por 79 mil e 900 reais. O carro é flex, né? Bem completo esse carro. Nem preciso ler isso aqui tudo. O carro tá bem novinho, né? E Civic é Civic, né? Não preciso falar nada. Todo mundo conhece, sabe que é bom. Não tem segredo. Ótimo de revenda. Facilidade em achar peça. Não quebra. Muito bom o Civic. Bora pro próximo carro. Toyota Corolla. Tem vários Corollas, tá? Anunciado nessa faixa de preço. Só que esse aqui foi o único Altis que eu achei. Então por isso que eu separei esse. Mas tem o GLI e você consegue achar vários, tá? Prata, branco, preto. Tanta cor. Qualquer cor que você quiser. Só o Altis que é o único que vai ter projetor, né? Vai ter esse acabamento aqui da roda diferente. Vai ter vários detalhezinhos diferentes, né? Essa aqui é a versão mais completa do Corolla. Ótimo, tá vendo que a roda é diferente? Vem com central multimídia. Acabamento dos bancos aqui, ó. Em couro, caramelo, parece, né? O carro tá muito novo, ó. Bem limpinho o motor. Volante com acabamento em couro. Tem um couro aqui até na central aqui do volante. Muito top esse volante. E parece que tem uma imitação aqui de fibra de carbono nos puxadores de porta. Não sei se isso aqui é original, tá? Muito bonito esse Corolla. É o completasso, né? Ó, ele tem essa imitação aqui, ó, de fibra de carbono aqui também no meio. Não sei se é original, me parece que é. Muito bem acabado o interior desse carro. Toyota Corolla 2.0, o Altis, 16 válvulas, automático. O carro tá em Rio de Janeiro. Será que tem GNV? Não, não tem GNV aqui. Milagre. 2015, 68 mil quilômetros. Tá com uma quilometragem baixa. Muito bom. Altis, top de linha. Carro de particular. Todos os quatro pneus zero quilômetro. Segundo dono. Amortecedores trocados. Carro em perfeitas condições. TV liberada, carro sem detalhes. Muito novo mesmo. FIPE 89 mil reais, né? Eu tô falando? Não tem Altis nesse valor. Foi o único que eu achei. Tá 10 mil abaixo da FIPE. Muito bom mesmo. É um carro de particular. Nossa, quem tem dinheiro pra comprar um carro desse aqui, cara, não perde tempo. Muito bom mesmo esse Corolla Altis aqui. Completaço. Ótimo custo-benefício. Bora pro próximo carro. Nissan Kicks. Pensa num carrinho top pra cidade, cara. Altinho. Relativamente confortável. Pena que o cara bateu essas fotos de lado, ó. Pra que que faz isso? Mais centralzinha, top. Ar digital. O carro é pequeno. Fácil de estacionar. Passa na buraqueira. Passa na lombada. Não raspa embaixo. Cara, pensa num carro perfeito. Não quebra. Manutenção barato. Câmbio CVT. Deixa o carro esperto e econômico. É um carro bonito, né? Câmbio CVT. Ótimo câmbio. Trocas de marchas suaves, né? Porque até não tem troca de marcha. Não sei se isso aqui simula, tá? Acredito que não. Nissan Kicks 1.6 16 válvulas. Flexstar SV Limit X-Tronic. Não sei se essa aqui é a versão mais completa ou mais básica, tá? Não entendo muito sobre o Nissan. Só sei que esse aqui tá topzera. O carro tá em Rio de Janeiro. O ano é 2017. Tá com 73 mil quilômetros. Tá por 79 mil reais. O carro é flex. Muito top. Sobre esse carro VC. Tá bom. Recomendo demais a compra desse Nissan Kicks. Eu já andei em um. Ele não é tão confortável não, tá? Ele é relativamente assim um carrinho mais durinho. Ele até parece que é confortável, né? Mas eu achei ele a suspensão assim firminha, sabe? Ele não é molenga assim pra entrar nas curvas, né? Ele é um carro bem estável. Mas é um ótimo carro pra cidade. Econômico. Muito bom mesmo. Recomendo demais a compra do Nissan Kicks. Bora pro próximo carro e último. Hyundai HB20S. Excelente compra. É feio? É feio. Pessoalmente ele é mais bonito? Não. É até mais feio. Porém, pensa num ótimo custo-benefício. Econômico, potente, espaço interno, excelente e bom porta-mala. Fora a revenda, né? Que é muito boa. Esses carros as pessoas nem compram muito por beleza. Compra mais pelo custo-benefício. E do HB20, nessa geração, é ótimo. Motor 1.0 turbo, né? Deixa o carro bem econômico e potente. O que ele tem de feio no exterior, eles deixaram bem bonito o interior. Olha só. Design bem feito. A central de multimídia aqui, ó. Bem colocada no carro. Se eu não me engano, tem ar digital, ó. Pra ter essa telinha aqui no meio, com certeza tem. Não tem banco de couro. Não gosto muito desses apoios de braço, mas melhor do que nada, né? Eu não entendo como é que conseguiram transformar o HB20, cara. Um carro tão bonito nisso aqui, cara. O que os caras tentaram fazer, velho? Não tem lógica. Não tem lógica uma frente dessa aqui. Meu Deus, cara. Parece um Baiacu. O que é isso, cara? Não. Não dá pra aceitar um carro que era bonito como um HB20 se transformar nisso aqui. Até a traseira é feia. Não tem lógica. Mas é um excelente carro. Ó. 1.0 TGDI Flex Evolution. Automático. O carro é 2020. O carro tá no Mato Grosso. Tá com 41 mil quilômetros. E tá por 79.990. Kilometragem baixa, tá? Ó. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque o carro tá em... Tá na movida. Então tem movida em qualquer canto. É uma loja bem concentrada, né? Muito bom mesmo esse HB20. É feio, mas... Pra quem precisa ir Uber, né? Quem precisa rodar bastante com o carro. Que é um carro com porta-mala. Ótimo custo-benefício. Não dá manutenção. E quando dá, é fácil de arrumar. HB20. Finalizando a lista por aqui, pessoal. E o carro que eu escolheria... Vou confessar que nessa lista não tá tão difícil por ter achado um Corolla Autos. Sem sombra de dúvida, eu ia de Corolla Autos. Mesmo achando esse Civic aqui, ó. Mesmo se fosse o completasso, tá? Eu, infelizmente, não iria no Civic, porque o Corolla é Corolla, né, cara? E ainda esse Autos aqui, o acabamento interno é perfeito. Não dá manutenção. Eu acho bonito esse interior. Motor top pra caramba. Pra quem não sabe, o Corolla anda mais que o Civic, tá? O Civic tem esse visual mais esportivo. Mas quem leva melhor é o Corolla. O Corolla anda mais que o Civic. Beleza, então? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um like. E tamo junto. Valeu!